Música 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 De novo recordando o que sou Sabendo o que é assim o que vou E não tem espaço para mim E... 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 Eu compreendi A dor é porque sim Não é uma que vencer Não tem empol rud Warszawa Não tem espaço para mim Não tem espaço para mim Não tem espaço para mim E... Tem um momento para mim Quando é assim o que você Crea Me number reference Qual é máximo para mim Vou pra mim A CIDADE NO BRASIL